É o Lorde Semi lá, não vou deixar. Mano, eu vou jogar de Ramos. É isso, rapaziada, gameplay de Ramos. Ai, velho, eu não acredito, mano. Tá de boa, leite é nosso. Ah, se bem que Vayner é foda contra a Ramos. Nossa, mano, o que eu tô fazendo de Ramos, velho? Pipe de Ramos, só pra tirar o Lorde Semi. O título desse vídeo vai ser Não sei o que tô fazendo e ganhei do Lorde Semi e do Juqueira. Chuta o Juqueira, guys, eu nunca joguei de Ramos, eu tô quebrando um galho que o meu cara ali pegou Ramos a descer. Tipo do Juque, isso é meio complicado com esse herói aqui. Feliz ano novo, rapaziada. Vai perder de novo, miserável. Roubou meu campeão. Fala de Semi, tacamos já. Pistola. Ah, tem dois Ramos. Quem tem dois Ramos? Aí tá virando para... paraçada. Tá virando palhaçada. Lorde falou que te destrói. Nice, rapaziada, nice. Tamo já ganhando, já começamos bem. É, Mafiora, né, mano? Eu não faço nada aqui. Dá pra ganhar com a mid de novo. Meteu um flash, quezão. Me ajuda, pelo amor de Deus, quem tem res? Ah, vai tomar no cu, Juques. Ó o Pip passa fumo lá do outro lado. Vai roubar o campeão dos outros de novo, desgraça. Vai roubando. Ele tá pegando visão do seu papagaio ali. Que ódio, mano. Ele vai tomar uma sapulecada, gente, com aquele Ramos dele. Eu não gosto de bater em Ramos, não, mas vai ser necessário, né? Eu não sei se ele pode ter roubado o teu golem lá embaixo, véi. Ah, ele tem que ter bolas, né, mano? Ele... Ah, ele ali. Terminou agora. Vendo que o suporte não quis ajudar o nosso Iaça. Mano, eles tinham puxado o bot, era só ter ido golem, véi. Eu devia ter avisado, eles não avisaram. E esse Ramos? Não vai funcionar, não, gente? Esse Ramos tá esperando o quê? Não é fácil jogar de Ramos? Cadê o ganho aqui, véi? Bora, Pimp. Estraio os 120% do boneco, véi. Bora, Pimp. Estraio os 120... Ah, véio. Ele tá de sacanagem, né, véio? O que eu faço, cara? O bot já tá zero barra todo. Pimp jogando de tatu. Nunca pensei que veria isso um dia. Eu também não pensei, véio. Eu só tô sofrendo as consequências aqui. Tão dando rage. Ué, Lorde Seme acabou com o jogo lá embaixo, rapaziada. Você paga que o Jack está no seu... Opa. Olha esse cara aqui. Hum, não vai rolar isso aí, não, hein? Nossa, que arrombado, véio. Que isso, Pimp? Não tá conseguindo nem garantir as galinhas, bebê? Ou não. Vai dar B, sim. E... Tá colando aí. Mano, o que esse cara quer fazer? Eu não. Eu... Eu tenho um... Eu vou... Eu trabalho, peraí. Dale. Mas acho que a gente vai ter que fazer uma sapecagenzinha no bot, hein, véio. É, então. É o jeito. Não dá pra deixar os caras aqui, não. Tá lá. O Pimp tá farmando. Tá jogando o que... Tá jogando o que sabe de Ramos, gente. Cara, eu não sei jogar com isso, cara. Ai, velho. Porra. Ah, ele se matou. Ai. Yes. Pela da puta. Pô, a gente vai matar esse... Esse Zeke, hein, mano. Olha ele aqui. Chega aí. Nossa, eu tenho 50, mano. Eu vou só no ataque. Ah, ele tá nos golems. Como tá a vida dele que eu não tinha visto? Bem low, bem low. Mas o Jokes pode estar aí, não? Não, ele resultou agora. Que isso? Ah, vai tomar no cu, mano. Que foder esse boneco, velho. Que foder, velho. Não faz nada, boneco lixo. Foi classe. O pobre do Ramos não tá querendo jogar, não. Pô, Pimp, vai ficar só farmando mesmo, velho? Pô, Pimp, vai ficar só farmando mesmo, velho? O Pimp Johnson tá ficando tiltadinho. Tá ficando tiltadinho. Tiltadinho de novo, menor. O jogadinho tá subindo, hein? Não, botou, botou. Cara, eu sabia que o Pimp tava top fio pra cima, velho. Deu uma tiltada com essa porra de W do Victor. Eu to chutando Pimenta Insane Ramos Gameplay A paixão me pegou Ah, meu deus Calma ai Não, não deu bom, não deu bom porque é o boss ta aqui no mid Relaxa rapaziada, relaxa O Pimp ta matando o Juqueira Não é nem pra jogar bot side não, pô Aí eu joguei bem Aí eu fingi o que fingiu né Ah rapaziada, que que eu faço Bobinho Vai Ai ai Nossa jogou bem Que isso mano Mano que odio que eu to sentindo nesse exato momento Tipo, não é nem de perder o jogo, foda-se É esse herói mano Demência velho Ah véi, só bora jogar junto ai To chegando ai, caguei pra wave demit To colando, agora a gente vai matar esse merda O cara vai pular, eu botei flecha hein Ah é Que delicia velho Easy Pô Ihihi Vacilei, eu achava que era Tava ele sozinho Trolei gente, eu trolei Não, mas ainda fez merda que eu ia ver né velho Olha lá, a nossa batilha contra o Juques Chegou o tatu bola Ihihi Ah até que eu não to fidando, to suave Só de não fidar eu já to mano, feliz Tão satisfeitos Ai 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 Dois itens Um jogo que começa Mano eu não consigo entender como o cara se diverte jogando de ramos cara Claro, consigo tiltar alguns otários e de likes saem minha diversão Mas é só brincadeira entre eu e o Pink viu Não tem nada um contra o outro não, é só diversão Essa Fiora aí Oh o Juques aqui Ah não Ai tirou na Pink Ah Ah Eu errei Meu Deus Eu falhei, eu falhei Ah Lord Bom Flintstone Ah Só sabe Tem escudinho Ah Oh ele não tem a passiva velho Ele vai se matar aqui Ah se matou Oh mano o late game é nosso fião O foda é esse dragão ai mano que a gente vai ter que givar Ah não, 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 não Eu to no portal, no portal Nem, vem de mim Não UUHHHHH Meu Deus velho Desculpa Não a gente ta pegando a energia A gente é nosso Não, não, é porque tipo tu é muito loucão pra fazer os bagulho Eu sou mais calminho Eu jogo pelo StayER Tu joga pela putaria e mata a Vayne É isso Eu não quero bater na Vayne antes Tamo open Ou tudo bem Nossa ele vai roubar MEEEEEEEEEEE Puta que pariu por quê eu não dei DTP antes cara O filha da puta tava fazendo blue antes de checar a porra do dragon E eu achei que tava doido de ter visto a porra de um furacão Mas era merda da Nico, véi Tô colando aí também Nossa, véi Meu Deus Esse boneco é broken, fi Eu vou virar Mono Ramos E agora que a mágica acontece A Lorde Semi chega o Robo Dragon e mato o Yas Aconteceu Aí, véi! Essa porra de Semi me confunde muito Oh, ele vai tá naquele mato Carai Fudeu A gente mata eles Tem portal, portal, portal A não ser que eu seja cancelado Ah, dá pra matar o... Ah, eu não acredito que isso deu ruim Que eu tô falando, Waz? Esse porra Aí, ó A senhora pegou kill, mano, fudeu Pega ele ou ele vai pular? Chega aí, chega aí, chega aí É Que isso Ah, mano, que ódio Caralho, o Pimp tá tentando matar um caçadinho Ih, vai dar ruim Foca a Vayne, foca a Vayne Chega aí, chega aí, chega aí Tá, tá Hum, o Lord Semi ficou na frente, véi Ai, eu vou dar meu cu, mano Ai, cara Eles me baram, acho Ah, mas agora fudeu Ah, mandei vizinha, né Será que já acabou, já? Ah, bem low o bagulho, na real Não Eu sou da Leste Cheguei, mas eu tô saindo fora Oh, eles tão dentro da jaulinha, véi Pega essa puta, véi Por favor Já pode ser o Lord Semi, na real Consegue? Ah, mas tem que dar uma Vai pinta Eu tenho flash, eu tenho flash Ah, eu perdi visão, não deu pra dar Nossa Ok, devera assistir Porque ela ia morrer Criminoso Ah, mano Eu tinha jogado tão bem o early game Bora, bora ganhar isso, bora ganhar isso Hum, eu tenho ult aí pro top Olha esse Dixx vai trollar Olha ele aqui Ele passou aqui? Tô indo Ai Boa Pimpi Era só correr pra longe, meu parceiro Não ia te perseguir, cara Sequelou, sequelou Ele queria fazer play com aquele HP Ah, cala o bot ali, cala o bot Bora matar esse arrombado Ele vai plantar Eita, é pedo Dixx Oh, esse aqui é troll dele se eles forem A gente ganha, a gente ganha Em frente, o velho Nossa, eu nem sei quem que eu dei o taunt, velho Mano, vocês ganharem isso e humildade lá no feto É, errei o bagulho Plantar a Vayne, humilde Meu Deus, ai Aaaaah Mas, o meu pare da hora, mano, você aperta o que tem Vuuu Vindo pai Na Vayne na Vayne, na Vayne Aaaaaah Ó, vamo baron. Ah não, ali. Ó lá. Delivery. Pedi um iFood aí? Eu falei que precisava de 3, caralho! Consegui trocar um por um, foda-se. Ó lá. Ó lá, sapecaram, sapecaram. Sataram baron, sataram baron. Bota o Lorde. Ó, terminou baron. Delivery? Eu tô spawnando isso aqui, ó. Ó, Lorde, 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 Lorde. Calma lá, Vayne, Vayne. Ó, Vayne deu QSS. Ó, sai, 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 sai. Boa, Vimp. Na verdade, o Lorde CMQ é Tron, né? Nossa, se essa ideia é ruim, eu vou chorar muito. Vai dar ruim, vai dar ruim. Vai dar ruim! Ah, fui! Tá aí. Vai ter putaria mid ali, hein? Ah! Eu dei os Pimp. Pimpé! Vai, bate aí, mano. Ai! Calma lá, vem pra mim, vem pra mim, por favor. Vamo, vamo kaitar. Mano, a gente bateu muito nos caras, véi. Ó lá o Dix. Eu vou matar ele, eu tô sentindo. Ó, ó, a Vayne, Vayne. Cadê a Vayne? Ah, véi, que azar. Vem, vai, vai. Ó, TPzão. O Coiso tem a wall, viu? Ah! Delivery! O D.H. é isso aqui, véi. O menor é muito doido, cara. Eu fui na melhor das intenções, cara. Eu fui no bom coração, véi. Eu fui no bom coração, gente. Matado, super suado. Opa, opa, opa! Estudou! É isso, caralho! Matou o Ryzer. Vem, vem, vem. Vem, tá sem ult. Vem, tá sem ult. Caçadinho deu zona, mas vai morrer. 5 segundos. CS, migrou a TSS. Postou zona esse negócio. Outro zona esse negócio. Yasma usou a barreira. Venidog! É isso que eu tô falando, porra! Dá GG! Não, eles não tem wave pra dar GG, tô só. Oh, eles vão tentar roubar teu head. Tô sentindo, tô sentindo. Não, ela gastou, não. Tinha fight. Olha ali, ó. Opa! Muito obrigado. Nossa, ele tá muito tiltado. Cara, gente, peraí, peraí. Pausa por um segundo. Pausa tudo. Pausa! Eu tô de Fiora. Fiora! O champion mais roubado no late game, no jogo, no split punch. Perdendo, sei lá, pra um jacão. Um masterice, pá. E eu tô... No mid. Igual um mongoloide. 32 minutos de jogo e fui tentar farmar a galinha do cara, véi. Sem visão nenhuma. Com o nego nascendo. Sequelão nível máximo, cara. Sequelão nível máximo. Ô, véi. Nossa, se eu tasse na base, ia ser muito gostoso, véi. Não, vou pegar esse cara. É, só vai, só vai. O T, no meio do mid. Ó, peguei o Pyke. Matei, vou matar. Ou não. É o casadinho, vou pegar ele. Eu passo o coleção. Pegou? Meu Deus. Muito Deus, véi. A gente vai precisar tratar isso aqui, véi. Ah, véi, a base... Nossa, véi, eu queria muito a TP na base dele. Só estarta. Só estarta. Tá, é nosso. Pô, vou dar TP na base dele, só diz. Tá, vai. Vou parar o... Vou dar GG, vou dar GG. É isso, vamos ganhar do jeito mais imbecil. É nóis, Pimp. Good game. Good game. Tiltando as lendas. Ah, não, gente. Nunca perdi de Ramos na minha vida, meu parça. 100% de win rate. 100% de aproveitamento, é isso. Pelo amor de Deus. Diabo, Diabo. Deixa eu chamar pro Du, bora. Vai? Oxi. Caralho. Recebi esta honra. Pode, jogou no Kino do Bino do Bovino do Crino do Sirinho. Só chamar aí. Não, na real. Vou até esquecer que o Duke estava contra. O vídeo vai ser assim. O dia em que o Pimp deu uma aula de Ramos pular de semi.